Sou o cordialista Marciano Bedeiros e hoje vou relembrar a poesia do primeiro grande nome do codificador da língua portuguesa culta. Vocês já sabem de quem estou falando? É dele mesmo, do grande poeta português Luiz Vaz de Camões. E agora, aquilo é o lembrete de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos conteúdos. O soneto é intitulado Amor é fogo que arde sem se ver Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer É um andar solitário entre a gente É nunca contentar-se de contente É um cuidar que se ganha em se perder É querer estar preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É ter com quem nos mata a lealdade Mas como causar pode seu favor Nos corações humanos, amizade Se tão contrário a si é o mesmo amor Amor é fogo que arde sem se ver 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 Amor é fogo que arde sem se ver